I'm about to turn the beat up, the beat beat up Música 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 Pessoal rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês E bom galera, no video de hoje, trago mais um videozinho top aqui no canal Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo e tamo junto, mano Bom, é o seguinte, olha a situação da branquela, rapaz Olha aí, então hoje eu vou fazer o seguinte Muitos me pediram, muitos me pediram mesmo Pra fazer água na lona aqui nessa aveia, tá ligado? Então eu baixei alguns CDs ontem Fiz algumas alterações no meu pendrive E hoje vamos tacar água nessa lona Aproveitando que a gente vai tacar água nessa lona, né? A gente vai ter que lavar, porque ó a situação da branquelinha, rapaziada Não dá pra ficar assim não Cê dá doido? Eu não tava querendo lavar, porque essa época de chuva é muito ruim de lavar carro, né? Mas olha aqui, não pode ficar assim também, porque, né mano? Fica complicado arranhar o carro, né? Então, bora tacar água aqui, passar a mangueirona ali Naquele naipe, aproveitando A gente tava mexendo com a van, né? E olha o tanto de óleo, de fluido de freio que a gente tava mexendo Teve que sangrar algumas coisas Mas isso é o de menos Agora a gente vai mexer na branquelinha aqui Bora meter a água nela E eu vou ver se eu arranco aquele adesivo ali hoje Ou não, não sei O que eu vou fazer, comentem aí Vamos ver o que a gente vai fazer Coloquei ontem pra carregar um pouco as baterias Então, da filézinho de bateria Bora tacar uma água nela Por enquanto, depois eu vou passar um sabãozinho Passar um paninho, pá direitinho Só pra tirar essa poeira por enquanto Tacar água aqui Um sabãozinho E pôr pra derreter um pouquinho, né rapaziada? Então só bora Vamos ver se tem água primeiro, né? Porque aqui no meu bairro é meio complicado, rapaziada Do nada, para de ter água Aí moia tudo, né? Não, na realidade não moia, é seca, né? Mas tá bom Então, né? Bora lá pra ver se tem um pouquinho de água Tacar água nesse negócio aí Pra ver o que vai virar E eu tô querendo fazer um vídeo também Dirige dos inscritos na rua Com a lona aberta Então, mano, comenta aí se vocês querem Que vai ser bem da hora, tá ligado? Ontem eu tava mexendo um pouco nos graves Com certeza deve ter passado um pouco de poeira Aqui nesses bãos, né? Porque essa aveira é assim mesmo Passa tudo pra dentro da caçama Então nos graves deve estar tudo sujo Mas a gente vai ver depois Provavelmente depois que eu dar uma passada de mão nela, né? Eu vou abrir e vamos ver, né? Então, só bora lá, rapaziada Daquele naipão Pegar os materiais que a gente vai precisar Pra dar um tratinho por fora nela Nos dias passados eu tinha dado um trato Na interna dela Ainda tá zera Zera, zera, zera Porque eu nem andei na bichinha, né, rapaziada? Mas agora chegou a hora De dar um trato por fora Porque eu acho que hoje ou amanhã Eu vou sair nela Demorou? Vou gravar tudo pra vocês Daquele naipão Só vamos, rapazes Os bancão Tá aqui da van até hoje Bom, rapaziada, é o seguinte Fui lá vestir água Fui lá conferir E não tinha Esperei mais ou menos uma hora E não adiantou Então Vai ter que ser no balde Não vai dar pra dar aquela lavada geral Aquela lavada boa Aquela lavada top Mas pelo menos eu vou passar água Pra tirar essa poeira Porque não é bom ficar no carro Ficar esse pó, né Vou passar uma água Vou passar pelo menos um paninho nela Só pra quebrar um galho por enquanto Que provavelmente eu vou sair nela amanhã Aí eu vou ter que, né Pelo menos dar uma limpeza nela Tirar essa barrela que tá aqui Esse cocôzinho de passarinho Porque tem que dar uma geralzinha nela por enquanto, né Eu vou ligar o som, rapaziada Só pra ver o que vai rolar Com esse pozão aí em cima Aí eu coloco um pouco de água na lona Pra ver o que vai virar Vou deixar aqui nos esquemas já Uma música top pra nós Só pra ver o que vai virar Várias histórias Várias mudanças Aí já me morro Bom, rapaziada Vocês viram que não é brincadeira, né Mas Vou fazer o seguinte Vou ver se eu bato esse pó aqui E passo uma vassoura aqui primeiro Pra passar uma aguinha aqui Em volta do saveiro, né Vou passar um pouquinho aqui Pra passar água na lona E tacar água no negócio E botar o som pra eu derreter, rapaziada Mas tem que tirar esse pó primeiro Porque senão vai virar uma lambança Olha aqui Mas você tá doido, hein, rapaziada Nunca vi isso no YouTube, não Lona tocando Com a lona da saveiro Cheio de pó Mas beleza, né Só bora lá, rapaziada Bora tacar água zona Na bichona Porque olha aqui Você tá doido Pra ficar assim, não, velho Só bora, rapaziada Agora vai ter que ser no balde Vai demorar um tantinho Mas na hora que eu já estiver finalizando aqui Eu chego junto e mostro pra vocês Demorou? Só bora Olha, rapaziada Terminei o carro Tudo limpinho Zero de novo Top, rapaziada Top, top, top Eu tenho que terminar Um pedaço dos farol Mas aí Tem muita água aqui Muita Vamos ver se eu tiro um pouco Eu acho que eu não vou poder ligar o som Desse jeito, não Tirar um pouquinho dessa água, rapaziada Tá bom Colocar um pouquinho o trem Moer um pouco Aí, ó Só bora Tô despauses 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 Só vai, mas é demais de boa, que a paz é muito de boa Por favor, se não quero, mas não tem mais Me deram a boca na roupa, só me importou Mais tarde tá pirada, mas sempre não dá pra outra Digo que a noite é muita, né? Se não tá bom, eu não fico pra mim, eu não fico até que ela tira a roupa Tudo bem, eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom Eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom Eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL